Já há algum tempo é de lei ir no lugar e tirar uma selfie para provar aos outros e a si mesmo que de fato esteve naquele lugar. E com os museus não é diferente. Um dos destinos preferidos de turistas, que muitas vezes ignoram os museus de sua própria cidade, é comum ver selfies tiradas em grandes museus mundo afora. Seja posando com o projeto arquitetônico do museu ao fundo, seja de fronte de um quadro conhecido, esse tipo de registro costuma agregar capital cultural àquele que a ele se associa. Mas o fato de dar as costas às obras ao fazer a selfie talvez seja o negativo dessa fotografia. Inicialmente resistentes à possibilidade de registros, por muito tempo os museus não permitiram que se fotografasse em seus ambientes. Apesar de um ou outro ainda manter a proibição, a maioria dos museus foi flexibilizando essa regra conforme o acesso aos meios de fotografar foi sendo facilitado. Hoje o mais comum é ser proibido apenas o uso do flash, por comprometer a preservação das obras. Vendo que seria impossível remar contra essa maré, os museus passaram então a usar isso a seu favor. Estimulam seus visitantes a fazerem registros e postarem utilizando suas hashtags. Assim, a um só tempo conseguem mapear o impacto de suas ações junto a seu público e alcançar divulgação espontânea dada pelos seus próprios visitantes. O Brasil, como país de grandes amantes das redes sociais, tem casos singulares da relação entre museu e selfies. A mostra Obsessão Infinita, da artista japonesa Yaoi Kusama, é um caso especial. Com mais de 500 mil visitantes em dois meses no Instituto Tomi Otaki, em São Paulo, a exposição foi um fenômeno não pelo fato de a artista ser uma estrela da arte que arrasta multidões, mas muito por conta da viralização das selfies dos que por lá passavam. O crescimento foi exponencial. Se nos primeiros dez dias, a partir de sua abertura em 22 de maio de 2017, recebeu 10 mil pessoas, em seu penúltimo final de semana recebeu 18.500 pessoas só no sábado e mais 19.500 pessoas no domingo. As filas dobrando a esquina do museu chegavam a 4 horas de espera. Lá dentro, uma limitação. A visita à sala mais popular das selfies, a sala do espelho, era restrita a 20 segundos. No início da exposição não era assim, mas o número de visitantes que queriam uma selfie no espaço atrapalhava o fluxo do público. Então o museu resolveu que 20 segundos era tempo suficiente para passar por ali e tirar sua selfie. Se era tempo suficiente para apreciar a obra é outra história. Assim, a obsessão infinita que dá nome à exposição e que remete à repetição se expressa na repetição de uma exposição narcisista que dedica um bom tempo à busca da selfie perfeita. A assessoria do museu, para se blindar da decisão, jurou de pé juntos que a limitação de tempo veio da própria artista. Já em 2019, outra exposição de grande apelo foi Tarsila Popular no MASP. Na última terça-feira em Cartaz, o tempo de espera na fila era de seis horas e meia. Nesse 23 de julho de 2019, terça-feira, dia em que a entrada no museu é gratuita, quase 9 mil pessoas visitaram o MASP, recorde histórico de visitação em um só dia. Superada a fila, a circulação no espaço expositivo fluía bem, exceção feita a uma obra. Presente no imaginário popular como imagem por excelência do modernismo e sua antropofagia a partir de livros didáticos, o Abaporu tinha seu espaço disputado a cotoveladas. Quem buscava um lugar privilegiado para ver a obra era olhado com desconfiança e causava tumulto, já que o objetivo de grande parte dos presentes era tirar uma selfie apenas com o quadro ao fundo, sem mais ninguém no enquadramento, e sair da muvuca. É curioso pensar que no Malba, Museu de Arte Latinoamericana de Buenos Aires que tem o Abaporu como parte integrante de seu acervo, é possível ver a tela com toda calma e nenhuma aglomeração, o que mostra, como no caso de Kusama, o quanto a questão contextual atravessa o interesse do público por uma determinada obra. Mas se as selfies já fazem parte do cotidiano de muita gente e, consequentemente, também dos museus, isso foi radicalizado. Para além dos museus que se prepararam para selfies, há ainda o Museu da Selfie. Trata-se de um lugar em que o público, ao pagar a entrada, tem acesso a um espaço com diversos fundos instagramáveis. Alguns exemplos dos cenários oferecidos para selfies são piscinas de bolinha, paredes floridas e confetes de glitter. No Brasil, houve o museu mais doce do mundo. As imagens são auto-explicativas. Para não aprofundar o debate sobre o que é um museu e qual sua função, tomemos uma definição do dicionário Wise, instituição responsável por coletar, conservar, estudar e expor objetos de valor artístico. A selfie, que foi usada como um meio para atrair público ao museu, tornou-se um fim, um motivo para ir ao museu. Nesse caso, também se dá às costas a arte, mas não literalmente, já que nem há arte. E será que há museu? De todo modo, mantém-se a intenção principal, uma moldura bonita para a projeção da própria imagem. Música 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 Música